Olá, mega seguidores! Hoje eu vou falar sobre um problema sério que tem acometido mulheres jovens entre 18 e 24 anos, que é o binge drinking. O binge drinking é aquela bebedeira que a gente fala quando a gente toma mais de quatro doses para homem e mais de cinco doses em menos de duas horas. Isso é considerado binge drinking no último mês. Então, se ela tem episódios frequentes de ingerir uma quantidade de álcool de mais do que 60 gramas, a gente sabe que cada dose de, por exemplo, uma cerveja, 330 ml, 100 ml de vinho ou metade dessa dose de gin, rum, vai ter 10 a 12 gramas de álcool. Então, se a gente ingere de quatro a cinco doses no último mês, em um curto período de tempo, a gente teve uma bebedeira. E isso está aumentando, principalmente, na verdade, no Brasil, esse tipo de bebedeira, ele está diminuindo, mas está aumentando na faixa etária entre 18 a 24 anos em mulheres. Então, vamos prestar atenção mamães, papais, nessa faixa etária que a gente precisa de orientação, porque é o nosso córtex pré-frontal. A gente tem uma área aqui do cérebro que desenvolve só após os 20 e poucos anos, que ela faz o nosso planejamento, a gente pensa em objetivos futuros, em metas. E como essa idade ainda não está desenvolvido, isso, eventualmente, pode afetar alguns tipos de decisões que a gente toma nessa idade, que nem sempre são decisões melhores para o nosso corpo, por exemplo, esse tipo de bebedeira. Então, a gente tem que orientar esses jovens, principalmente essas jovens, porque está aumentando a incidência em mulheres nessa faixa etária. Talvez pela mídia, a gente vê que tem por um grupo, às vezes o grupo acaba estimulando que a jovem tem esse tipo de comportamento. E é interessante a gente sempre estar orientando para que a jovem não caia nessa armadilha, porque isso aumenta a chance de um aumento de binge drinking numa idade precoce, aumenta a chance de uma dependência alcoólica no futuro, que acomete até 10% da população, dependendo da população estudada. E outra coisa é que, como o álcool acaba afetando o cérebro, o sistema nervoso central, a pessoa tem amnésia, a pessoa pode fazer sexo sem cuidado, sem proteção, a pessoa pode se envolver em acidentes, ela pode aumentar a chance de suicídio, então tem algumas atitudes que talvez sem o álcool a pessoa não tomaria. Então, é interessante sim que a gente tome cuidado, fique de olho e oriente os nossos jovens. Um mega abraço!